Registremos sempre a minha oposição, a final única na América do Sul. A nossa. Porque nada justifica esse sofrimento todo dos torcedores para chegarem em Guayaquil. Não estamos falando de ir de Paris a Londres, de Londres a Roma, ou nem mesmo de Roma a Moscou. Não, estamos falando de um outro continente, de outras condições econômicas, com outra fotografia, com outra possibilidade de transporte. Enfim, não tem nada que justifique. Então, de alguma maneira, desfazendo de grandes momentos do futebol sul-americano. Há um grande poema de García Lorca, o espanhol García Lorca, A Captura e a Morte, pranto por Inácio Santos, em que ele começa assim, a lá cinco de la tarde. Eram lá cinco em punto de la tarde. Às cinco em punto de la tarde. De Brasília, não de Guayaquil, como já explicou o Mauro, começa uma final que o papel dos paranaenses, neste momento, é igualzinho aquilo que se atribui ao papel dos mineiros. Ganhar em silêncio. Estou de pleno acordo com o Arnaldo. Filipão, desde que o Atlético chegou à final e eliminou o Palmeiras, Filipão está só concentrado em o que eu posso fazer para sacar um milagre contra um time que é muito melhor do que o meu. Ele sabe disso. E ele não tem nem sequer alguém com alegria nas pernas para tentar surpreender. Em condições normais de temperatura e pressão, não tem prorrogação, não tem coisa alguma. O Flamengo encaçapa o Atlético Paranaense neste sábado. Agora, estamos falando de futebol e estamos falando de um cara que tem toda a experiência que o Filipão tem, lembremos, já foi campeão pelo Grêmio e pelo Palmeiras, na Libertadores, será o primeiro a ser campeão em três times, se vier a ser campeão. E é muito mais... Te garanto que ele está muito mais tranquilo que o Dorival Júnior. Que ele está dormindo muito melhor que o Dorival Júnior. Dorival Júnior está diante da grande conquista da vida dele. Filipão de mais uma. Para encerrar a carreira. Imagine, é claro que dá uma certa ansiedade, ele poder dar essa volta por cima, depois de tudo que aconteceu a partir da Copa de 14, ele ainda terminar a carreira tricampeão da Libertadores. É um encerramento de ouro. De ouro. Chamada chave de ouro. Mas ele é francatirador. A obrigação é todinha do Flamengo. O flamenguista sabe disso, o atleticano sabe disso. Então, eu estou curioso por saber quais são as surpresas que, eventualmente, o Filipão esteja preparando. E a grande surpresa pode ser não ter nenhuma surpresa. Porque ele não conseguiu achar uma maneira de tentar surpreender o Flamengo. Mas é isso. Jogo único. Pode acontecer. A Rascaeta pode se machucar no começo do jogo. O Gabigol pode fazer uma bobagem daquelas que às vezes ele faz e ser expulso de campo. O Rodinei pode fazer um gol contra, estilo que fez em Itaquera, e as coisas se complicarem. Mas, normalmente, eu diria que é o seguinte. É 90 a 10 as possibilidades desse jogo.